O Brasil, belíssima matéria, agradecer a Prefeitura Municipal de Belém. Ué, o que é isso? O que é isso? Ô, tá com quem é você? Joca! Tá fazendo aqui, pulando aqui, fazendo toda essa loucura aqui. Ué, você nunca ouviu falar do novo babalujá quem pô, quem perde paga? Já ouvi falar, e o que você tá fazendo aqui? Pagando um mico? Tô, né? Então, você quer pagar um mico de verdade, quer? Pode ser. Você quer ver primeiro? Eu vou fazer o Belo pagar um mico daqui a pouquinho. Você vai ver só o que eu vou fazer com ele. Então, empaga um mico. E se você imitar bem uma galinha, eu também imito uma galinha. Então segura aí. Esse é um micaço. Galinha assim, ó, botando o ovo, ó. Viu? Boa, boa. Agora, quer ver o Belo pagar o mico? Imita o netinho aí, vai, vamos ver. Manda um beijo pro netinho. Oi, gente! Cadê a música? Põe a música. Samba. Samba, samba igual a ele. Olha lá, olha lá. É o micaço. Muito bem, o mico tá pago? Tá. Tá bom, beleza. Quer imitar mais alguma coisa? Não, tá ótimo, né? Tá ótimo. Quem perde? Paga. Muito bem, obrigado, Joca. Recebemos o aplauso da plateia. O Joquinha, que pagou o mico, Joquinha. Quem perde, paga. Tá ótimo, tá bom! Tchau, tchau. Obrigado.